O Ministério da Saúde adverte, não entender o humor deste vídeo pode indicar que você não deixou de ser aliancista. Em caso de mau humor, assista novamente todos os vídeos do canal. Bem-vindos a NAL, escola para pequenos prodígios. Eu sou o Capitão Urvul e estou aqui para te ensinar o básico do naval. Aqui você verá desde Pelés dos tiros de canhão a um cacto leproso. E é aí que você se encontra. Em nossa didática você aprenderá a navegar em todos os tipos de barcos. E não barcos, sejam seus ou de outros jogadores. De formas convencionais e não tão convencionais. Você aprenderá a usar os melhores recursos para afundar seus oponentes. E táticas totalmente desnecessárias, digo, infalíveis, ensinadas somente por profissionais altamente qualificados pelas ligas navais. De nada adianta ser o melhor, sem parecer o melhor. E para ser o melhor, você precisa de uma vela de respeito. Que diga, não mexa comigo, eu sou um campeão. E somente uma vela de campeonato estrangeiro em uma conta comprada de outro país pode te proporcionar esse respeito. Na NAL, ensinamos técnicas avançadas de combate corpo a corpo, levando em consideração suas características individuais e porte físico. Usamos somente as melhores armas para aprimorar suas habilidades. É, desde que elas ainda funcionem. Com essas didáticas e muito mais. Na NAL, escola para pequenos prodígios, você poderá se tornar o maior jogador profissional de Sea of Thieves brasileiro que já existiu. Ou pelo menos, vai aprender a colocar seu barco contra o vento, mas sentindo-se o melhor. O importante é não perder a pose. A NAL, escola para pequenos prodígios, você poderá se tornar o maior jogador profissional de Sea of Thieves brasileiro.